Tráfico de drogas também na cidade de Aimorés. Dois homens foram detidos no bairro Igrejinha e encaminhados para a delegacia. Durante a abordagem da polícia, os suspeitos demonstraram nervosismo com os militares e encontraram aí 15 pedras de crack, dinheiro, dois celulares e um pé de maconha. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia. Os dois foram presos e conduzidos também para a delegacia de Valadares.